Canal Rei da Amiduí no YouTube, mais um vídeo, dessa vez de volta a Feira de Cavalo em Caruaru. A gente agradece, feira bem movimentada nesse feriado. Luquinha, dá os parabéns à nossa cidade de Caruaru, né? Pelos 164 anos, a gente agradece aí, a gente que mora aqui na nossa cidade. 18 desse mês, hoje é o aniversário de Caruaru, a gente agradece a turma. Gente, agradecer a turma que participou da feira, uma feira bem movimentada. Bastante gente nesse feriado aqui de Caruaru. Rapaziada, manda um abraço aí à turma da Laboremos. Gente, você precisa ver as máquinas processando palma, capim. Você precisa conhecer nossas máquinas industrial para homem do campo da Laboremos, né? Máquina processando capim com qualidade e procedência. Então a gente pega que você ligue para lá, o telefone da Laboremos está aqui em nosso vídeo. A gente manda um abraço à turma da Laboremos. Rapaziada, mais um vídeo do canal Rei da Amiduim. Tamo junto! Canal Rei da Amiduim no YouTube, mais um vídeo. Dessa vez de volta à feira de cavalo aqui na cidade de Caruaru. A partir de agora, mais um vídeo do conteúdo Rei da Amiduim. Tamo junto! A gente segue nessa manhã, por volta de 8 horas da manhã, mais um trabalho do canal Rei da Amiduim. Tamo junto! Um novo, né? É. Olha aí. Na raça de? 6 mil reais. O valor é 6 mil e é cavalo de 4 milha. 4 milha. Dá um giro com ele aí, por favor. Dá um giro aí. É, olha aí. Novinho. Quem sabe é você. É, vai ajeitando aí, ó. 6 mil. E você tem seu lado, direto à esquerda. É puro ou mistiço? Mistiço, né? Sem documento, né? É. Puro, sem documento. Na razão de 6 mil reais é a pedida. Direto aqui da feira de cavalo aqui em Caruaru. A gente agradece a turma. Olha aí. A Voetá manda um abraço ao Aras Atual do meu amigo Marcelo, na cidade de Agrestina. Ele tá com uma rifa. Assiste os nossos vídeos lá e entre em contato com o Marcelo. Então, a gente agradece. Tamo junto com esse primeiro. 3. Já pronto pra andar? Já. Prontinho pra andar por 3 mil reais. E o segundo é esse aí, né? 3 mil. 3 mil. E o selado? 3 mil. Dá um giro aí pra gente ver o cavalo bacana. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vê as quadras daí. Cavalinho na razão de 3 mil reais aí um pelo outro. Olha aí. Beleza? Ok. Tudo. E as coisas, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Os cavalos são a 3 mil pelo outro, né? É, um pelo outro. É a 3 mil. Contato com o telefone. Tem pra venda? Tem. Diga aí. 888-77-6625. Vai mandar um abraço pra quem? O menino de Porto da Rua. O nome dele? É, e o Jorge da Padaria lá. O nome dele? O Jorge da Padaria. Ok. A gente agradece aí. Tamo com o Maldinho. É, de Tamandaré. Na cidade de Carola. De Tamandaré. Vem conhecer a feira hoje? Ia, pô. Vem conhecer a feira. Tá muito boa aqui, viu? É, com o senhor? Movimento muito grande demais. Vai mandar um abraço pra quem? Pra Lucineide, a minha esposa. É, que tamo junto. Valeu, meu rei. Um abraço. Primeiro é 10 mil reais. Já pronto? É, pronto. Cavalo de? Esteira. Esteira. Primeiro é 10 mil. É. E o outro é 8 mil reais, né? Ok. Não, 8 mil. 8 mil. Esse primeiro é 8. E o segundo é 10 mil reais. Cavalo de Esteira. Pronto aqui, direto da feira de cavalo aqui em Caruaru. Tá aí o movimento. A gente segue pesquisando. E aí, ao meu amigo Leandro. Na geração Rio. Lá na feira da Sulônica aqui em Caruaru. Que acompanha o trabalho do rei da Miduinha. A gente agradece o meu ocupado e Leandro. Tamo junto. Validade. Na razão de 2 mil e 500 reais. Bacheiro perdido, né? Ó, dá uma viradazinha. 2 mil e 500 reais aqui nessa manhã. Aqui na cidade de Caruaru. Feira da Sulã. Feira de cavalo. Ô, louco. Tamo junto. E aí, meu filho? Ok. E esse outro aí? Aí, ó. Esse outro é 10 também. Quanto a outra? 2 mil. 2 mil, né? É um pôdra ou um cavalo já? 2 mil. Cavalinho? A pôdra. A pôdra. Aí, ó. 2 mil reais aí, ó. Valeu, doutor. Tamo junto. Abraço. Bom dia, Sandi. Tudo bem? Sim. Foi o trabalho do rei da Miduinha, né? Sim. Vai recomendar nosso canal pro YouTube? Sim. O nome do canal? Rei da Miduinha. Aí, deu joinha, né? Hum. Ok. A gente agradece estar aqui com o pai e o teu nome, hein? Sérgio. Sérgio. Veio conhecer a feira de cavalo. Foi. Ela é apaixonada por cavalo. Uma vez ou a primeira vez? Já vemos, já vemos. A gente vem sempre dar uma olhadinha nos cavalos. Mora em Caruaru, isso. Então, a gente agradece aí, ó. Obrigado. E a filha. Ah. Abraço. E Deus abençoe. Tamo junto. Dá um joinha, Sérgio. Olha aí. Outrinho, né? Novinho. Nessa manhã aqui. É... Mangalaga? Não. É... Mestito Mangalaga com um quarto de milho. Olha aí. Bonito, novinho. Um portinho, né? É um portinho. É um portinho? Um portinho. Um porto. Quanto preço? Ele pede R$ 1.500,00. R$ 1.500,00 aqui. Um porto. Paulo, dá um giro com ele aí, Paulo. Olha, bem novinho para você ajeitar ainda. Olha aí, ó. Nessa manhã aqui na feira de cavalo em Caruaru. Olha aí. R$ 1.500,00. Tamo junto. Tem que ajeitar, claro, né? É novinho, né? Como é que tá essa coisa, Paulo? Tudo bem, graças a Deus, né? Olha, é um portinho novo. Um mestiço, né? É. Entre milha e... Mangalaga. É. É o doido. E tem uma coisa. O valor é R$ 1.500,00. Quanto é o telefone? R$ 98,60,00. R$ 49,25,00. Falar que não é o amigo Paulo. Exatamente. Conta um abraço aí para o amigo Joio, se tá sem recontem. É, exatamente. Deus quiser, né? Devagarinho, desistir lá. Vamos deixar um recado aí à turma de cavalo que assiste o nosso conteúdo. E logo, logo a gente tá com a campanha pra eles, né? Se Deus quiser. Deixa um alô aí à turma que vende cavalo. Especialmente pra você que vende e compra, né? Não, pô, coitado, agora a gente tá em depressão. Vamos fazer uma campanha, né? Olha aí. Top de linha. Teu nome, hein? Isso. Isso aí. Tá passeando, né, meu compadinho? Deu um girinho aqui mais um pra gente mostrar o que é bom aí, ó. Olha aí, ó. Veja aí as qualidades. Valeu, velho duro. Tamo junto. Olha aí, ó. Veja aí. Comprova o que é bom. É aqui. Amidoinha é diferente. Tamo junto. Valeu, guerreiro. Um abraço aí meu amigo Gabriel e o nosso amigo Elso. Lá da Poligráfica em Caruaru. A gente agradece aí. Sempre assistindo nossos vídeos no Rei da Amidoinha. Um abraço aí pra os dois. Tamo junto. Nessa manhã, R$4.500 é a pedida. Dá um giro aí, minha joinha, por favor. Olha aí, ó. R$4.500. Cavalo em bacheirozinho, tá vendo? R$4.500 é a pedida. Olha ele. Ô, Rei Duro. Aí. Primeira. Aí, ó. Você quer deixar o contato do telefone? Tem não. Tem não. Vem aqui, né? É. Vem aqui. Dá uma outra palhinha aí. Mais uma palhinha pra demonstrar o produto. Olha aí. Feira de cavalo aqui na cidade de Caruaru. A gente agradece. Tamo junto. Vamos dar um giro com ele pro lado de lá. Apresentar o que é bom. Olha aí, ó. Olha as qualidades do cavalo aqui, ó. Nessa manhã. Já cavalo em pronto? É. Olha a culpa. Uma égua, né? É. Bonita toda. Não vou dar nada. Diga aí. Carreira é muita velocidade. É velocidade, né? Tá direito, esquerdo, pra trabalhar no dia a dia. Não, pra ajeitar. Agora é boa. Se ajeitar, entra na vaquejada, né? Exatamente. Aí, ó. Bom. Boa de qualidade. Já pronta, ajeitando. E o valor, meu rei? R$7.000. R$7.000, né? Vamos ver o contato do telefone? 96, 14, 43, 83. Falar com o meu cumpadre. É diferente. Tom, é diferente. Tom, vamos dar outro giro com a bichona aí, ó. Tem mais ali também. Tem mais. Vamos seguir. Apresentando mais coisa aí, ó. Valeu, Tom. Tamo junto. Vamos lá. Vamos pra outra, né? Vamos pra outra. Vamos. Acertar a pegada. Trazer mais um cavalo. Arrumado aqui de procedência. Olha aí, ó. Esse é um cavalo em pronto, né, Tom? É uma égua. Uma éguazinha também. Baixeira, macia, pra mulher e menina. Na correira, não. Só pra passear, né? É passada. Bonito animal aí do meu cumpadre, Tom, hein? Esse é quanto? Essa. Hum, essa. Seis mil reais, né? Seis. Agora boa. Pode pegar mulher e menina. Olha aí. Mança de maio, animal com a angústia. Ok. Vamos girar com outra. Olha aí, ó. Égua também. São três já. Com essa. Baixeira dando... Pedida, né? Passada. Olha aí, a de passada aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Qualidade e procedência. Já fechou a segunda, não? Oi? Fechou a mudinha já? Novinha, né? É. Vai pra lá, mais um pouquinho. Vai pro outro lado. Aí, ó. E essa é quanto? Essa é 5.500. 5.500. Rapaz, é top de linha aqui. Show. Vem com outra, meu cumpadre. Vem mais outra. É um podinho. Segunda nenhuma ainda. É... Qual é a raça dele? É manga larga com um quarto de milho. É misticinho. Misticinho. Manga larga com um quarto de milho. Dá um giro pra lá, por favor. 16,5 ele tem. Novinho, 16,5. Tem que ajeitar, né? É. Olha aí, ó. Viga a espada daí, ó. Olha aí, ó. Quanto, meu rei? 2.500. 2.500 é a pedida. Muito bem. Já é mansinho. Pode pegar menino e mulher. Já é mansinho já, viu? Prontinho já, né? Já é prontinho já. Já andando de sela? Já andando de sela já. Boa, boa, boa. Vim, tem 16,5, mas já andando de sela. Ok. Ok, meu patrão. A qualidade dele que é boa mesmo. Ok. Cavalo de multada pronto? Pronto, já pronto. Pro dia a dia, é? Pro dia a dia esse cavalo. Recolher o gado. É. Pegar a ração. Isso. Pega uma carrocinha, pega. Pega uma carrocinha. Ponto trabalhar no mato. Quanto, meu rei? 1.200. 1.200. Quanto? O Galega agora vai dizer o contato do telefone, né, Galega? Aqui. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, mais uma vez, rei de um amidoinho. Natifação, mais uma vez aqui, né? Isso. O Vinicius, são dois cavalos, um de trabalho e um pra ajeitar, né? Um pra ajeitar. Já pronto, aliás. Já pronto, já pronto, viu? É, andando menina, mulher. Mulher, menino, pode entregar que a gente garante ele, tem outras pelagens. Pra adquirir esses cavalos da tua mão, qual o contato? Você entra em contato 8944-3431. Falar com o Vinicius. Falar com o Vinicius. Aí você... É 81 e é do zap, né? Tamo junto. Procure a gente que tamo junto. É, e... Valeu. Um abraço aí à Kétia Moda, do meu primo Tiago. Agora também em Toritama, na Rua do Jeans. A gente agradece a Tiago. E em Santa Cruz, lá no setor Box 30 e 36, no setor Branca. A gente agradece ao meu ocupado, Tiago. Você que tá aí em Toritama. Temos aí em Toritama e também em Santa Cruz de Capariba. A gente agradece ao nosso amigo Tiago. Tamo junto. Agora, olha aí. Top de linha nessa manhã. Cavalo de procedência. Já prontinho ou ajeitando? Pra ajeitar, já tá pronto? Já pronto. Tá pronto e direita. Direita, né? Cavalo de direita por 3 mil reais, né? 3 mil reais. Dá o giro. Continua dando o giro. Aí, ó. Tem um cavalinho baratinho. E procedência já andando de direita. Bem, né? Olha aí. 3 mil é a pedida. A gente agradece. Tamo junto. Um abraço aí pro senhor. Quer te contar o telefone? Venha pra cá, venha. Olha aí. Vai ligar pro senhor. Qual o último? 94, 09, 49, 26. Lembrando que é do Zap, né? Do Zap. Falar com? Paulo. Valeu, Paulo. Tamo junto. Fica com as imagens do cavalo de Paulo. Nessa manhã aqui. Na feira de cavalinha. Baixeira. Baixeira. Vai pro lado lá, por favor. Olha aí. Novinha. Nessa manhã aqui. Baixeirazinha. Quanto, meu filho? 2.500. 2.500 reais. Dá mais um giro aí pra mostrar as qualidades. Pronta, pronta, né? Botou a cela, andou. Andou. Botou a cela, andou. Nessa razão aqui. Aqui, minha joia. Vem cá. Já contou o telefone? Tem não. Tem não. Vem aqui, né? Procura você aqui. É. Teu nome, né? É Renato. Valeu, Renato. Tamo junto. Um abraço aí pro senhor. Olha aqui, ó. Olha aí. Já vem Renato aí. Mais um aqui, Baixeira. Olha aí, ó. Testado aí. Ô, véi duro. Olha aí. Já vem meu padre Renato aí. Olha aí. Topado aí, ó. Feira de cavalo. Tamo junto. Olha aí. Ô, véi duro. 2.500. Aí varia de 4.500 a 5.000. 2.000 reais. Vai na sequência aqui, né? Olha aí. Cavalo de qualidade. Esse aí é quanto? Esse grandão aí. Isso. Quanto? 2.500. E esse é o bichão aqui? 4.500. 4.500. Aí as imagens aqui. E segue até a esquina ali, é? É. Até a esquina lá. O outro lado lá. Olha aí. 2.500. 1.500. Todo preço. Olha aí. Olha aí. Aí cavalinho de procedência. Isso. Bom dia. Tá tudo bem, amigo? Feira hoje. A feira hoje não tá boa não, mas dá pra gente ir. Descolou? Descolemos não. Junto com meu cumpadre. Guga. Guga, né? E aí? Quanto tá o telefone pra comprar cavalo de vocês? 8, 8, 9, 40, 11. Então, vai lá com meu cumpadre. Comenta o seu cavalo. E com esse estourado aí, né? Vamos juntos? Valô. Vamos embora. Seguem em frente aí. Veira de cavalo aqui na cidade de Caruaru. Olha. As imagens aqui, ó. A gente segue pesquisando pra vocês. E qual o trabalho do rei de amendoim. Tamo junto. Os cavalos de Fabinho nessa manhã. Aí, ó. Cavalozinho com os preços popular. E a gente segue em frente aqui, pesquisando pra vocês. É, Fabinho. Os preços variam de quanto aí? De 2 mil por diante tem negócio. Tem de 2 mil, tem de 3 mil, tem de 1.500. 1.500, 2 mil, 3 mil. 1.200. 1.200, aí. Isso. Todo preço aí, ó. Aí. Feira de cavalo aqui em Caruaru. A gente segue em frente pesquisando. Organizador da feira de gravata. Tatoca, vamos fazer um agradecimento do belíssimo trabalho, né? Infelizmente, ficou pela metade, mas só agradecer a turma que participou, né? Verdade, Nildo. Quero agradecer. Bom dia a todos. Estamos aqui na barraca do Cláudio do Zarreio. Quero agradecer o povo que compareceu em massa. Toda a vaquerama, quem foi comprar, vender, quem foi passear. O turista que estava em peso devido à divulgação do canal na feira de cavalo de gravata. Então a gente só tem a agradecer. Vamos se preparar pra próxima. Pra que a gente possa voltar a trabalhar com força total e arrumar o pão de cada dia. Porque onde existe Deus, existe sempre a esperança e a fé. De dias melhores pra todos. Meu, muito obrigado pela presença de todos, Nildo. Ok, doca. Muito agradeço. Bom dia. Bom dia. Apresentar um cavalo de... Esse cavalo é de sela. De sela. Cavalo de procedência e qualidade aqui, ó. Papelagem dele aí, ó. Muito bom de sela esse cavalo. Muito bom, né? Pronto. Esse outro. Vamos apresentar esse outro aqui. Ponto pra cá. Tem esse cavalo de sela. Esse cavalinho aqui, bom de sela, vamos pra mexer com gado. Olha aí, ó. Bem baixeirinho, bem ligado. Do dia a dia, né? É. Olha aí, ó. Cavalinho aí na razão aqui, ó. Você vai... Vamos pegar aqui o contato com o Givanildo, mais uma vez. E passar pra você que quer adquirir um cavalinho de qualidade. Lembrando que tem rolo, né? É. Tem troca, tem venda, tem tudo. Bom dia, né? Bom dia, tudo bom? São quatro cavalos, né? É. Aí quem quiser saber o valor é só entrar em contato comigo, no fone. É. O preço aí, o Givanildo atende você com o maior carinho, sem... Na hora. É que não gosta, infelizmente. É. E o contrário. Pode ligar toda hora. Pode ligar toda hora que a gente atende e é bem atendido. É. O telefone é o... 9383-6034. Ok. Vamos aqui até tocar no assunto aqui hoje, quando eu aproveito a oportunidade. Gente, a gente tem pessoas que dizem assim, aí dá medo de mim. Pega o contrato de telefone do pessoal que vende cavalo. Minha gente, infelizmente, tem pessoas que não gostam. É, não gostam, mas é... É, Givanildo é diferente, né? Eu atendo todo mundo, todo mundo bem. É um novo, é pra frente. Aí tem pessoas que, é, aquele modo antigo, se sentem incomodados. Se sentem incomodados de estar... É, por as pessoas ligarem pra colher informação. Nem toda ligação tem negócio, né? Tem negócio, mas você tá dando informação e pode gerar outro negócio mais pra frente. Mas como ele é do comércio, tá aí, ó. Ligue pra ele e faça um bom negócio. Valeu, meu joia. Na feira de cavalo, aqui na cidade de Caruaru. E a gente segue aí, mostrando pra vocês, nessa manhã. Medida. Esse cavalo embaixo, aqui na manhã. Olha aí. Pronto pra cela, né? Olha aí, ó. Outra pegada pra lá um pouquinho. Olha aí, ó. Olha aí, dois mil. Veja aí a qualidade do cavalo. Olha aí, ó. Tem chegando o garoto. Ô, rapaz. Aê. Tamo junto. Beleza. É o bem arrumadinho, bonitinho. Cavalinho bom de cela. Aí, ó. Dois mil. Dois mil reais. Valeu, meu co-padre. Tamo junto. Leador, meu co-padre. Ronaldo Bezerra. Gente, vamos fazer uma homenagem à cidade de Caruaru. Que é uma cidade tão importante, né? Pra gente que mora aqui nessa belíssima cidade. Vamos começar com o meu co-padre. Caruaru, 164 anos. 174 anos. Vamos lá. Ô, riqueza é uma beleza, pois este é salve-sefano. Eu não gosto de tristeza e vejo a água doceano. E a vida é um detalhe, Caruaru, aniversário, completando 164 anos. Caruaru, atenção, essa data está chegando. Só sim, sente, só sim, porque tu atuou. O preto é Caruaru. A prefeita Raquel Lira está de parabéns com esse povo. De tudo que é Caruaru. Dizendo que é esse estorro, porque não tem um engano. Pessoa que toma pitua e vê a água doceano. A tristeza vem e vai, todo ano, um mês de maio. No dia 18, ele completa ano. Se não é o meu engano, agora vou lhe falar. Amigo que eu canto, é 164 anos. Agora foi completar. É uma cidade de Parabéns, Caruaru, atenção. Raquel Lira é essa prefeita de tudo que tem razão. Cidade de Caruaru completa 164 anos. De tudo nós estamos versando. E de tudo tu tem razão. Eu canto neste momento, pra viver eu vou dizer. Porque não tem sofrimento, tô de frente com você. Agora tem que ter engano, na hora que eu estou cantando. E todo mundo quer viver. Despreze, não me faça ingratidão. Vejo, olhe, me lhe quero. Não posso e tem precisão. Ô mulher, tu sois bonita. Da cinturinha de pilão. Daquela que o véi seus é. Baba pisando com nojo do chão. Oi, oi. Vai passar. A vida que eu lhe digo, do peito eu tenho paixão. Se tá fora de perigo, vai pra outra região. Me diga se é ou não. Não faço nada de errado. Fico louco, apaixonado por mulher do cabelão. Que de repente tem paixão, pra viver no seu detalhe. Tô pisando aqui no chão, que na feira do cavalo. Porque ele tem um espalho e o tempo sempre mudando. Ele é do amigo e gravando, colega civilizado. O restaurante. O tempo já está passado, já passou, não demorei. Mais tarde é do outro estado, pois aí não me fiquei. Mas eu canto, recancanto, pois não feito. Eu sinto tanto daquilo que ainda eu fiz. Fez um dia, noite e de dia, que eu gosto da poesia. Não é a primeira vez. Mais uma vez aí, ó. E aí, como é que tá as coisas, meu patrão? É tudo capaz disso, meu patrão. Bora apresentar os cavalinhos básicos. Olha aí, ó. Égua meio sangue. Éguazinha meio sangue. E é. Olha aí, ó. Isso, deu um giro com ela. Olha aí, ó. Olha aí, bacana. O documento na mão, essa brancona, né? É. Pronto. Beleza. E esse porinho aqui? Esse aqui é um porinho. E aí. Muito bem. E o de lá? O de lá é filho do cavalo puro, né? Que rolando. E é? Que rolando ó. É puro. Cavalo de próstata desse aí na mão do meu culpado, Emmanuel. E ele vai deixar o contato e o telefone pra você ligar pra ele. Manoel, o primeiro cavalo aqui é um cavalo de raça. É. Esse aqui é uma égua de raça. É uma égua de reprodução, né? Lá é uma égua taparida de um cavalo puro. Inclusive, ainda é bisneto do Rolando Luiz, esse porco que tá aí. E os dois filhotos lá? Os dois filhotos lá, pronto. Um é filho do neto do Rolando Luiz, ainda é bisneto do Rolando Luiz, ainda. Com essa égua aqui, que é uma égua de reprodução, né? Ele não pode tirar o documento, porque essa égua só tem o documento de meio-sangue. Aí não resiste agora. Mais macho no meio-sangue, né? É. Quem quiser entrar em contato, liga pra você, né? É, liga pra mim. Entra em contato aí, é 7902-7187. Vamos reforçar, né? Vamos reforçar, ele quer comprar cavalo de vaquejada, né? Se quiser comprar cavalo de vaquejada, eu tenho cavalo correndo em casa. Eu tenho cavalo alinhando os buis, eu tenho cavalo pra domar. Lá tem cavalo pronto já, né? Eu tenho cavalo pronto de direita já, linha DespoCast. Mas o Manel não trai pra cá, porque aqui na feira, na verdade, são cavalos que não gira aqui, né, Manel? É, não gira aqui. Aí a gente tá só se monobrando lá pra cá. Exatamente. Aí eu sempre tenho meus contatos em casa, e vende sempre muito em casa. Mas se você quiser um cavalo de vaquejada de procedência, o Manel tem? Tem. Além do que o Manel apronta o cavalo, né? É, eu apronto, vende domado, vende correndo já. Mais uma vez, o contato? 7902-7187. DDD-81, né? 81. Liga, tira as informações. Qualquer coisa. Quem troca também? Troca, troca, vende direto. E através dessa entrevista do canal do Amendoim, que é bem promovido, graças a Deus sempre tem vendido bastante. Vendido. A gente agradece, Manel. Tamo junto. Tamo junto. Meu amigo Malabi aqui, como sempre. Toda sexta-feira, meu compadre Malabi tá aqui. Compre o cavalo e já sai montado com o acessório do nosso amigo Malabi. Tamo junto. A gente agradece a mais um vídeo do trabalho do Rei do Amendoim. A gente agradece a tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço pra todos. Até a próxima semana. Tamo junto.